Fala pessoal, aqui é Márcio Mourão mais uma vez e é com muito prazer que hoje eu estou aqui para anunciar para vocês o segundo concurso de mixagem e masterização do Super Vídeo Aulas, em comemoração ao nosso quinto aniversário. Já são cinco anos desenvolvendo cursos de áudio, música e tecnologia. No ano passado tivemos a primeira edição do concurso que foi o maior sucesso com mais de 150 participantes e nessa segunda edição do concurso temos várias novidades para vocês. Quem fica em primeiro lugar no concurso receberá essa linda interface de áudio AM-Track, interface compacta e perfeita para o seu home studio, mais R$ 200 em compras em nosso site. Está aqui zeradinha na caixa esperando por você. Quem ficar em segundo lugar receberá R$ 100 em compras em nosso site e em terceiro lugar R$ 50 em compras. Bem pessoal, o desafio desse concurso é o seguinte, todos os participantes deverão mixar e masterizar a mesma música utilizando o mesmo software e os mesmos pluguinhos. E o software será o Repair, que é essa incrível plataforma de produção musical que vem ganhando o gosto dos produtores do mundo inteiro. Como são dois desafios, o segundo desafio será mixar e masterizar usando somente os pluguinhos nativos do Reaper. Para quem não sabe, o Reaper vem com mais de 250 pluguinhos nativos de excelentíssima qualidade que você poderá usufruir para participar desse concurso. São três objetivos que eu tenho com esse concurso. Em primeiro lugar, incentivar a você que ainda não é usuário do Reaper a conhecer essa maravilhosa ferramenta de produção musical. Em segundo lugar, incentivar você que já é usuário do Reaper a conhecer esses maravilhosos pluguinhos nativos do software que são verdadeiras pérolas na produção musical que muitas das vezes são deixadas de lado. E em terceiro lugar, eu quero deixar todos os participantes em pé de igualdade com relação a software e pluguinhos. Lembrando que, se você é participante e for um dos ganhadores do concurso, você terá que provar que foi você mesmo que fez a mixagem utilizando o Reaper com os pluguinhos, enviando o projeto de mixagem e o projeto de masterização. A gente vai analisar, se acaso o projeto for diferente da música enviada para o concurso, você será desclassificado. Quem estiver abaixo da qualificação, receberá o prêmio no seu lugar. Então, deixando bem claro que não haverá desculpas, se você quiser participar do concurso, você deverá aceitar o desafio de mixar e masterizar do Reaper utilizando os pluguinhos nativos do software. Durante toda a duração do concurso, que serão 40 dias, vocês receberão por e-mail dicas exclusivas a respeito do Reaper, dos pluguinhos, das ferramentas, tá certo? E mais, pessoal. Após o cadastro, você receberá um cupom de 20% de desconto para você fazer o seu pedido no site de quantas videoaulas você quiser. É um desconto especial para os participantes do concurso. Bem, pessoal, as inscrições do concurso estão abertas a partir de hoje, dia 10 de junho de 2014, e vão até dia 20 de julho. Dia 25 de julho, nós já teremos as 10 melhores mixagens postadas no site para votação. E para selecionar essas 10 melhores, teremos a participação de 3 produtores consagrados aí no Brasil, que é o Jorge Araújo, o Leandro Amaral e o Ederson Prado. Grande abraço aí aos parceiros, obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite para me ajudar nesse concurso aí, viu? Grande abraço aí para os amigos. E do dia 25 ao dia 30, o público escolherá por votação os ganhadores do concurso. Bem, pessoal, as inscrições e o regulamento estão descritos no nosso site, é só você clicar aí no link que aparece aí no rodapé do vídeo, tá? Para você se inscrever e leia o regulamento completo, para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? Ainda que você não seja um expert em mixagem e masterização, aceite esse desafio participando do concurso. Pois eu tenho certeza que ainda que você não seja o ganhador, você irá ganhar muito em aprendizado. E isso que é importante. Um grande abraço a você, boa sorte e que vença os melhores.